Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, já pedindo aí o seu like antes de mais nada, né? Sua inscrição e seu compartilhamento. Vidente Rodrigo Tudor se pronunciou, pessoal. Pronunciou sobre a perda da Marília Mendonça, né? Sobre o seu acerto, infelizmente, já que ele acertou mais essa previsão, e revelou tudo pra vocês. Roda o vídeo. Olá, meus amigos do canal Quebra de Rotina, do canal Central dos Videntes e do canal Rodrigo Tudor, né? Aqui é o Rodrigo Tudor, vidente, sensitivo, né? Direto aqui do nosso templo espiritual em Belo Horizonte, nessa manhã de sábado, dia 6 de novembro de 2021, tá? Primeiro, eu quero convidar para que vocês se inscrevam no meu canal, Rodrigo Tudor. Lá o Rodrigo Tudor está com dois R's, né? E me deem o prestígio da audiência de vocês. Já prometi, em mensagens anteriores, que em dezembro eu trarei uma gravação, ou mesmo uma live, com as minhas previsões 2022. Nelas, serão falado, né? Tudo. Bom, estou bastante emocionado. Ontem eu fugi da imprensa, não quis me pronunciar sobre o assunto Marília Mendonça, desliguei os meus telefones mesmo, privei o meu Instagram, porque eu acho que há um grande diferencial entre a pessoa que quer aparecer, que não é o meu caso, das pessoas que querem se promover em cima de uma tragédia como essa da Marília Mendonça. Vou falar muito pouco, mas desde janeiro, aliás, desde dezembro de 2020, no qual eu fiz aquela live, que vocês podem procurar aí no YouTube, eu nem sei em quais canais estão, seguramente Previsões de Natal com o Rodrigo Tudor, no Quebra de Rotina, deve estar no meu canal também. E eu falei, né, que o ano de 2021 seria um ano de muitas perdas no universo artístico, né? E eu via um luto que seria equiparado ao luto do apresentador Gugu, né? Eu via um falecimento de forma absolutamente trágica, né? De uma mulher muito famosa, muito conhecida no país, né? E a previsão foi exatamente essa. Como a gente, né, eu principalmente, sou alvo, né, de... Aliás, tudo que eu faço, todo mundo vê, todo mundo comenta, e gera uma repercussão muito grande, muito grande. Por isso que eu me policio muito pra falar. Não sei se é assim com outros colegas, mas comigo é. Tudo que eu falo pega fogo. Então, eu realmente sempre preservo o nome das pessoas, né? Mas eu fui muito enfático ao falar pra vocês que esse luto pararia o Brasil. Bom, foi uma previsão muito clara, muito certeira. Eu falei por diversas vezes no canal. E quando a gente fala de uma forma enigmática, um luto que vai parar o Brasil, a gente que é sensitivo, que é guru, a gente quer dar a entender pro público que é uma coisa realmente trágica, que é uma desgraça, que foi o que aconteceu, tá? Então, esse áudio eu tô fazendo pra vocês a título de esclarecimento, né? Tô indo agora pra uma sessão aqui de caridade que eu faço, de limpeza, de cura, e eu tinha que gravar pra vocês. Sim, realmente previ um luto que pararia o Brasil. E vou pedir para o Carlos deixar todos os comentários desse vídeo abertos, tá? Que eu quero saber quem viu a previsão, porque eu sempre falo que a voz do povo é a voz de Deus. Sabemos que eu não estou aqui pra me promover, né? Tô com uma agenda que assim eu não tô conseguindo nem me mobilizar. Eu tô conseguindo atender mais de forma virtual, que eu faço horários extras de manhã ou à noite, de tanta gente que tem me buscado do mundo todo, desde essa pandemia. E vocês sabem de tudo que eu previ, acertei acontecendo. Então, eu tinha que falar, eu tinha que trazer esse respeito para vocês que sabem, que invadiram minhas redes sociais, que estão comentando o meu nome em todas as partes do país. Só que eu não quero mais falar sobre esse assunto, não. Vou completar falando que não acabaram as mortes. Esse ano, eu disse que seria o ano da limpeza, que muita coisa ia acontecer. Para que o 2022 seja o da cura, mas esse ano iria muita gente embora. Como teremos também uma perda de um ex-presidente do Brasil, já falei isso também, vai morrer de forma trágica. Teremos também mais um problema seríssimo com um apresentador de televisão, que também vai fazer a partida. Ele é famosíssimo, muito famoso, famosíssimo. Ele vai embora também. Eu já falei isso para vocês, ele vai embora. Esse ano, a gente vai ter também uma apresentadora bastante famosa do país, que também vai embora por câncer, também esse ano, né? A gente vai ter também um cantor sertanejo que vai ter um susto muito grande com o avião, né? E ele, eu não estou vendo morte ainda. Mas então, quer dizer, isso eu estou falando porque vocês insistem, vocês cobram e fica parecendo que a gente está fugindo da previsão. E não é o caso. Então, vocês que me assistiram, que viram o impacto da previsão na qual eu falei, que era um luto equiparado ao luto do Gugu, comentem. Comentem. E vai ter um apresentador jovem aí da Rede Globo também, que vai ter problemas muito sérios, né? Vai ter um acidente, tem alguma coisa com o carro. Quer dizer, tanta coisa negativa nesse ano, e vocês sabem que eu não gosto de ficar falando isso, mas é tanta coisa ruim nesse 2021, que a gente só pode esperar o ano de 2022. Estou completamente incorporado, muito chocado com tudo o que aconteceu, mas tinha que fazer esse desabafo aí, com exclusividade para o canal Quebra de Rotina, que foi aqui que eu fiz a previsão. Tá bom, gente? Tenham um bom dia. Marília, estou atendendo normalmente. Mandem um WhatsApp, que eu passo o procedimento de consulta, porque vai ficar caótico logo, tá chegando o final de ano. Demanda altíssima de trabalhos espirituais, de consultas, de tudo, né? Então, eu desejo muita força para todos vocês. E muita força também para a mãe da Marília Mendonça. A mãe dela tá devastada, muita coisa que não é nada bom. Eu não sei como que vai ficar a mãe dela após essa morte. Me preocupa muito, sabe? Mas chega de coisa ruim, né, gente? Tá? O meu respeito a vocês. Aqui é o Rodrigo Tudor. E se inscrevam lá no meu canal. Vai aparecer o QR Code aí, que o Carlos vai colocar. Foi uma previsão exclusiva de muitas outras que eu vou fazer para vocês. Dezembro, eu vou falar tudo. Absolutamente tudo. Nesse momento aí de pós-pandemia. Tá bom, gente? Um grande beijo. E até a próxima. Ah, meus amigos, é um assunto triste, mas necessário. Opina aqui nos comentários. Deixa aquele like. Forte abraço. Até mais. Tchau. Quer ser consultado pelo vidente Cigane Agu? O contato dele está aparecendo aí na tela e o link do seu canal está na descrição. Tchau. 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 Tchau.